Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. A empresa que não respeitar será multada em 80 mil reais. Plano de saúde, tabela, traços de consulta. A helicóptero da morte não devia voar de noite. E o governador se despede da namorada no cemitério São João Batista em Bata Fogo. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. Hoje tem seu número 17 da promoção 60 anos do dia. E mais, o seu da promoção mulher moderna será a página 51 de um dia. E o Jornal André Amorim começa agora. E mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. E um dia! Cabros, um caipinha conversando com o outro fez um prato. Se você adivinhar quantas cabras eu tenho, eu te dou uma e fico com as outras três. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. A empresa que não respeitar será multada em R$ 80 mil. Plano de Saúde. Tabela traz prazos de consulta. Governo fixa tempo máximo para atendimento. Serviços básicos, como clínica médica e pediatria, devem ocorrer em uma semana. Maior espera é 21 dias. Detalhes na página 17 do dia. Na página 39 do dia, na sessão Ataque, Ronaldinho Gaúcho fica em show até as 4 da manhã e joga futebol e às 10 da manhã. Na página 8, na coluna do informe do dia, enfermarias da Santa Casa pirateiam serviço do cirurgião e do pitangui. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, ladrões furam blitz a PM e, refém de assalto, é morto com um tiro na cabeça. Helicóptero da Morte não devia voar de noite. Filho governador se despede na namorada no São João Batista. A aeronave Esquilo, que caiu no mar da Bahia, matando sete pessoas, não tem equipamento para garantir segurança em voos de pouca visibilidade, como de sexta-feira, segundo o piloto e a Associação Brasileira de Pilotos de Helicópteros. Ontem, o corpo de Mariana Noleto, ou Noleto, como queira, foi enterrado. Detalhes entre as páginas 4 e 6 do dia. Marco Antônio Cabral e Mariana Noleto. Na coluna do Bruno Astuto, nas páginas 30 e 31, na sessão dia B, antes da tragédia, as irmãs Jordana e Fernanda tiveram almoço em família. Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, quer ficar rico? 100 milhões de reais em jogo, na quina e na mega cena. Na página 37, na sessão dia D, como foi a chegada do filho de Lázaro Ramos e Thaís Arújo? Na página 27, na sessão saúde, camisinha que deixa a eleição mais firme é aprovada. Isso é a aposta à venda. No guia Hoje em dia de viagem, dança com golfinhos. Águas cristalinas de Cancún, no México, e seus mamíferos cetáceos atraem cada vez mais visitantes. E agora, as notícias do site Ofo Chico. O site é o www.ofuchico.com.br Repetindo, www.ofuchico.com.br Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Morre ex-vedete Wilsa Carla aos 75 anos. A atriz morreu devido a complicações agravadas pela obesidade. A famosa intérprete de Dona Redonda, Dona Vela Saramandaya, Wilsa Carla, morreu no último sábado, dia 18, no Rio de Janeiro, aos 75 anos, devido a problemas de saúde. De acordo com informações do Jornal Extra, a atriz morreu por enfrentar certos problemas que foram agravados pela obesidade, motivo que também a afastou da carreira artística. Wilsa estava com problemas de memória e também de locomoção, além de ser diabética e sofreu de mal de Alzheimer. O site do jornal informou ainda que a atriz será enterrada nesta terça-feira, dia 21, no cemitério do Cajun, no Rio de Janeiro. Biografia Wilsa Carla é a ex-vedete, atriz e humorista, e ficou popular como gerada de programas de calouros, em especial o de Silvio Santos. Mas o grande momento da carreira de Wilsa foi ao interpretar Dona Redonda, a novela Saramandaya da Globo, que foi exibida em 1976. Ela atuou em filmes como Para Quem Fica, Tchau, de 71, O Rei da Boca, de 82, Um Sutiã para o Papai, em 1975, entre outros. A última novena que o Wilsa atuou foi a história de Ana Raia da Troval, que estava sendo reprisada pelo SBT este ano. E agora a última do jornal André Molim. E a última do jornal André Molim, jornal cheio de notícias até o fim, Renato Machado vira correspondente da Globo em Angres. Chico Pinheiro assume a bancada do Bom Dia Brasil. Após 15 anos à frente do Bom Dia Brasil, o jornalista Renato Machado passa a ser correspondente em Angres. De acordo com o comunicado oficial enviado pela Rede Globo, Renato produzirá uma coluna semanal para o Jornal Globo, fará reportagens especiais para os três jornais da emissora e comentará ao vivo o noticiário internacional para o próprio Bom Dia. As novidades não param por aí. Com a saída de Renato, Chico Pinheiro passará a assumir a bancada do jornal, e César Trani comentará o SPTV Primeira Edição. Já a Mariana Godói apresentará o Jornal das 10, do canal Globo News. Muito bem, muito obrigado por acompanhar pela audiência, o Jornal André Molim, edição 1640, de hoje. Terça-feira, 21 de junho de 2011, fica até aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, minha senhora garçada. A cobertura genital que eu tive. Assim é, ela vai. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.